Nós estamos na rua Vicente Lucena, aqui no bairro Procon, ali mais atrás, aqueles veículos passando, já é a avenida Getúlio Vargas. Nós estamos aqui para mostrar um problema que não tem mais palavras para essa moradora passar por essa situação. Segundo ela, a causa de todo o problema são bueiros. Tem bueiro ali na frente e tem esse daqui, que desde o período da lagação não foi feita uma limpeza, não foi retirada essa grade, tirado tudo de dentro, excesso de barro, tudo que caiu é para dentro. Não é feita uma limpeza aqui por parte do poder público. A última chuva que caiu aqui, no domingo passado, exatos 40 minutos de chuva. Dá uma olhada nos vídeos que a moradora mandou para a gente. Ela, além de residir na casa, ela também tem um pequeno comércio. Dá uma olhada como fica todas as vezes que chove. Agora, detalhe, ela passou por todo aquele problema na lagação. Segundo a moradora, deixa eu mostrar aqui, ela disse que a loja dela ficava lá mesmo na Getúlio Vargas, aqui próximo. Perdeu 100% no período da lagação. Passada a lagação, todo aquele transtorno, ela se mudou um pouco mais para cima, mas aqui também próximo da Getúlio Vargas. Ela acreditava que ia ficar livre agora desse negócio de lagação. Só que ela não contava com esse bueiro, esse esgoto que entope toda vez. Vou conversar aqui, qual é o teu nome, meu amor? Vou mais para cá. Silvânia. Silvânia, você sofreu aquele período da lagação, perdeu 100% do teu material, do teu produto. Você que é autônoma, você se muda aqui para essa rua, também aqui no mesmo bairro. Então, primeira chuva, primeira chuva, 40 minutos de chuva, a lagou tudo de novo. A lagou, entrou dentro da casa e do comércio, por conta do bueiro entupido. Então, só o que eu queria pedir era que as autoridades viessem e desentupir. Porque, como eu falei, eu perdi tudo na lagação, eu não quero passar de novo por isso. Eu já perdi tudo, estou me recuperando aos poucos e 40 minutos de chuva ocasionou tudo isso, por conta do bueiro entupido. Só que as autoridades venham e desentupam, por favor. Porque ainda está uma chuva esporádica, uma aqui, uma ali, um temporalzinho, alguma coisa. Mas se o período de chuva realmente voltar de uma vez e você tiver desse jeito, todo dia chuva, todo dia lagado. Não vai mais ter sossego, porque o medo, né? Se 40 minutos ocasionou isso tudo, imagina uma chuva forte. Aí vai, eu vou perder tudo de novo toda vez que chover. Então, por favor, só que venham desentupir os bueiros. Então, está dado o recado da moradora, mas antes de eu finalizar, eu quero que mostre novamente aí os vídeos que ela mandou do domingo. Olha aí o que que 40 minutos de chuva causam aqui na rua Vicente Lucena. Por trás de uma malharia grande, que todo mundo conhece, é rua bem por trás dessa malharia. Rua Vicente Lucena, o estado em que fica aqui quando chove. 40 minutos de chuva. Agora você imagina um período inteiro de chuva para quem sofreu naquela alagação, principalmente no transbordamento dos igarapés. Que nós sabemos que, inclusive, colegas de trabalho nossos sofreram, que moram aqui nessa área também. Então, se o problema, a moradora acredita que é só desentupir pelo menos esse esgoto, que se faça esse favor por caridade, como diz a moradora, já pede assim, por favor, pelo amor de Deus, que venha só limpar. Porque a situação é realmente complicada e não dá para ficar no alagado a cada 40 minutos, cada dia de chuva, ficar no alagado, porque o esgoto está todo entupido. As imagens são de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.